Música A CIDADE NO BRASIL 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 E aí o Facebook, essa é como se você. Achei um sorpresa. Mas tudo bem. Ah, sim. Porque você tem um selfie. Sim. Você tem um selfie. Está bem. Você tem um selfie. Você está presente. 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 Bebe, você está presente com o peso? Sim. E aí? O que vai querer fazer? Eu sou que você já vai para. Nunca vamos para, não entendi. Eu conheço ele? Eu sou que você já faz dinheiro. Eu sou um cara! Eu sou um cara. Eu sou um cara! Eu e sou um cara! Eu sou! Você pode fazer isso? Estou? É a maneira melhor! Eu sou um cara que você não está a fazer! Eu sou um cara! Eu sou um cara! Eu sou? Eu sou velha para você! É não! Nige! Eu sou! Como eu estou fazendo, sabe? É sim! Que minha casa se torna igreja. Se você pronta uma a camada hoje agora. Esse carro vai se ajustar para todos os tipos de vida. Olha, mandemAS estão com telecraftias. Você me deixe pôr de lá. Você disse a casa. Você disse que ele viu? Pokemon assim. Pode fazer isso. Aquele negócio é sobre isso, aquele negócio de vida. Que isso é bem? Você está fazendo isso? Ah, você está fazendo isso lá. Você não tem que fazer isso. Você está fazendo isso, Mb. Você não tem que fazer isso. Ah, não tem que fazer isso. Você não tem que fazer essa coisa de vida? Mas você não tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Nesasboras, no alface, por favor? Não, são só eu. Você é um estranho com o alface. Você pode falar isso? others são elas, não parece. Agora o alface vai pagar o alface? Talvez você vai pagar aqui. A gente não consegue pagar o alface. Não está. Você não vai pagar o alface? Ah, vamos! Estou a pagar. Você pode pagar ele. Sei que não vai pagar o alface. E aí? O que você está falando? Eu sou um bom. Vou usar a sua mão? Ah, não! Você está na sua vida? Você está fazendo de alguma coisa? Mas, você está fazendo aqui? Você está fazendo de alguma coisa? É porque você está fazendo de alguma coisa. Você está fazendo de alguma coisa? Você está fazendo de alguma coisa? Não, 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 não.